E agora recebo esse livro aqui, o próprio autor me deu esse livro, é José Bonifácio Uma Vida a Mais, já vou explicar porque que eu estou mostrando esse livro, é do F. E. Jacó, Uma Vida a Mais, ele pega o José Bonifácio de 200 anos atrás e põe agora, no Brasil de hoje, com as mesmas características de espírito, de temperamento, de conhecimento de José Bonifácio. Como José Bonifácio conviveria com o Brasil de hoje? Ele, botânico, mineralogista, descobriu quatro minérios, inclusive o lítio que você usa na bateria. Foi responsável pela independência do Brasil. Foi ele que convenceu a imperatriz a convencer Pedro I, a convencer Pedro. Ainda não era primeiro porque não tinha segundo. Um gênio, um gênio, no Brasil e em Portugal, vivendo agora. Como? Mas o autor me mandou uma carta para explicar porque que ele fez isso. Vejam só, nosso assunto de ontem, atualizado com essa carta do F. E. Jacó. O Brasil é um país sem heróis. Não que ele não os tenha tido, mas porque eles são sistematicamente assassinados depois que morrem. Que, na falta de heróis, frequentemente os buscamos nos vencedores, muitos de moralidade duvidosa, especialmente nos esportes e na música. Mas por que isso acontece? Pergunta Jacó. Para os grupos que almejam implantar ideologias revolucionárias e chegar ao poder, a cada geração, aumentar o nosso complexo de vira-latas e convencer o povo que nossa nação não possui nada que vale a pena ser defendido, é parte fundamental de qualquer estratégia. Gostaria de dividir isso com vocês.